No mês passado, foi cobrado o adicional de R$ 4,50 por kWh, ou seja, a aplicação do novo patamar deve baratear as contas de luz deste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, atualizou as regras do sistema de bandeiras, criando dois patamares para a bandeira vermelha, R$ 3,00 e R$ 4,50, aplicados a cada 100 kW consumidos. Continuamos tendo as três bandeiras tarifárias verde, amarela e vermelha, mas hoje a vermelha está com dois patamares. Como que é calculada essa bandeira verde, amarela e vermelha? É pelo custo de geração por megawatts. Então, isso é calculado pelo sistema nacional, pelo órgão nacional do sistema elétrico, a ONS. E aí, uma mudança que tivemos esse ano é com relação à bandeira tarifária vermelha, então criando-se dois patamares. Foi criado um patamar que tem um custo um pouco menor do que o máximo da bandeira vermelha. A geração de energia, que gira em torno de R$ 422,00, o megawatts, a R$ 610,00, está no patamar 1. Tem um acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kW consumidos. E acima de R$ 610,00 o megawatts, ele tem um acréscimo de R$ 4,50,00. Segundo a ANEL, o valor intermediário de R$ 3,00 por kWh para a bandeira vermelha foi criado por causa da expansão do atual parque gerador. Com a entrada de novas usinas, ele cresceu 6.428 megawatts. Além disso, houve aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas do sul e do sudeste. Esses dois fatores permitiram o desligamento das térmicas, que geram energia de maior custo, e a reavaliação dos valores de aplicação da bandeira. Temos uma série de fatores que ajudaram para que essa tarifa, o custo de geração de energia pudesse ir caindo. A inclusão de novas usinas no sistema elétrico nacional, uma regularidade das chuvas que nós tivemos no ano passado, o final do ano passado, principalmente influenciados pelo fenômeno El Ninho. Então, houve uma redução no consumo de energia. Então, fez com que os reservatórios fossem ficando com uma reserva técnica ideal. Foram desligadas as usinas termoelétricas, onde tem um custo de geração muito alto, fazendo com que o custo de geração por megawatts fosse reduzido. Então, a partir de abril, provavelmente nós teremos a bandeira tarifária verde, que não havendo nenhum acréscimo na fatura de energia do consumidor. Mas mesmo com a bandeira tarifária verde, é sempre bom estar atento a algumas dicas para economizar luz. Não deixe aparelhos ligados sem necessidade. Diminua o tempo de banho. Coloque a chave do chuveiro na posição verão, que consome menos energia. Não acenda a luz durante o dia, aproveitando o máximo a luz do sol. Passe todas as roupas de uma só vez. Desligue iluminação decorativa. Lave toda a roupa de uma só vez para aproveitar toda a capacidade da lavadora. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Desligue o micro-ondas. Utilize o forno a gás sempre que possível. Substitua o ar-condicionado por um ventilador. Desligue o monitor do computador quando não estiver utilizando. Antes de abrir a geladeira, verifique tudo o que deve ser retirado ou colocado, para diminuir o número de aberturas e o tempo em que ela fique aberta.